Natal é tempo de presente e principalmente de amor. Hoje eu tenho uma história sobre presente, amor e café. Eu vou apresentar a vocês a Verônica. A Verônica é brasileira e ela só costumava tomar um tipo de café. Mas um dia ela conheceu o inglês, ela conheceu o Anthony. Ele é um homem muito viajado e ele costumava dar de presente para ela café. Anthony, why give a coffee for a lady? I think because I love coffee a lot and I've traveled a lot around the world. I wanted to show my love through my expression of coffee to give her some sort of new ideas and new experiences with different coffee that I've traced. Olha como ela é romântica. Ele diz que como a paixão dele é viajar, é café, então ele queria dividir essa paixão com a Verônica. Então ele começou a trazer cafés de todos os lugares que ele ia e dar de presente para a Verônica. Agora vamos conversar com a Verônica. Verônica, funcionou, né? Café, amor, funcionou. Ele conquistou você com café. Ele me conquistou com café. Ele conseguiu fazer eu mudar a minha opinião em relação a tomar só um tipo de café de um tipo de lugar. E hoje eu tomo café de vários lugares do mundo. E isso me conquistou como outras coisas, né? O amor. Muito bem. Aqui na casa da Verônica, claro, agora tem cafés de todas as partes do mundo. Vamos ver os cafés que ela tem. Ela tem aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Tem café aqui, ó, da Colômbia, da Guatemala. Tem café, outro café da Colômbia. Tem café da Sumatra. Esse café que caiu aqui é de Quênia, Tanzânia. E esse último aqui é da Etiópia. Tem café italiano. Então, essa história de Natal é a história de presente, de amor e de café. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É coffee, exato. Feliz Natal! Isabel Vitoriano, direto de Londres.